Muitos grãos de trigo se tornaram pão Hoje estou no teu corpo sem comunhão Muitos grãos de trigo se tornaram pão Toma, Senhor, nossa vida em ação Para mudá-la em cruz e missão Toma, Senhor, nossa vida em ação Para mudá-la em missão Muitos cachos de uva se tornaram vinho Hoje estou no teu sangue, força no caminho Muitos cachos de uva se tornaram vinho Toma, Senhor, nossa vida em ação Para mudá-la em cruz e missão Toma, Senhor, nossa vida em ação Para mudá-la em missão